Mãe, cuida bem dos seus filhos Mãe, passa a noite acordada Mãe, se preocupa com tudo Mãe, não deixa faltar nada Foi através de uma mãe Que Deus enviou Jesus Essa palavra é forte Mãe, é mulher amorosa Mãe, sou feliz com você Nessa hora me faltam palavras Quantas noites passou sem dormir Pra que eu dormisse sossegado Minha mãe, hoje eu vou te dizer O que eu tenho de melhor é você Minha mãe, eu te amo, mãezinha Minha mãe, você é tão querida Minha mãe, você é cuidadosa Minha mãe, você é amorosa Minha mãe, foi através Minha mãe, você é tão querida Minha mãe, você é uma mulher amorosa Minha mãe, você é amorosa Quantas noites passou sem dormir, pra que eu dormisse sossegado Minha mãe, hoje eu vou te dizer, o que eu tenho de melhor é você Minha mãe, eu te amo mãezinha, minha mãe, você é tão querida Minha mãe, você é cuidadosa, minha mãe, você é amorosa Minha mãe, que Deus te abençoa, me perdoa se te fiz sofrer Minha mãe, hoje eu te agradeço, não mereço o que já fez por mim